Olá, boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 24 de setembro. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Antes de deixar o Brasil neste domingo, o presidente Michel Temer transferiu o cargo temporariamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. É a primeira vez que o ministro Toffoli assume a presidência interina do Brasil. O presidente do STF assume o cargo em função da legislação eleitoral. Como o cargo de vice-presidente está vago, se os presidentes da Câmara e do Senado assumissem, ficariam inelegíveis e não poderiam disputar as eleições de outubro. Toffoli fica no cargo até amanhã, quando Temer retorna ao Brasil. Olha, e quem acompanha a agenda do presidente Temer na Assembleia Geral das Nações Unidas é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paula De Horte. Ela traz os detalhes ao vivo para a gente, direto de Nova Iorque. Oi, Paula, boa tarde para você. Boa tarde para você, Renata. Pois é, o presidente Michel Temer chegou aqui em Nova Iorque por volta das 8 horas da noite de ontem e agora ele tem uma reunião com empresários. A agenda do presidente de amanhã começa com um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Logo depois, ele faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, esse discurso que todos os anos é feito pelo Brasil. Depois, ele tem um encontro bilateral com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também uma reunião com presidentes do Mercosul. À tarde, ele retorna ao Brasil. E olha, Renata, o prédio, sede das Nações Unidas aqui em Nova Iorque, é um ponto turístico muito conhecido aqui na cidade. E nesse mês de setembro, ele fica ainda mais movimentado, porque esse é o mês em que líderes do mundo todo se reúnem aqui para discutir temas de interesse global. Direitos humanos, desenvolvimento, paz e segurança. Esses são alguns dos principais temas discutidos durante a Assembleia Geral da ONU. Neste ano, na sessão de número 73, o foco será liderança global e responsabilidade compartilhada. O tema foi escolhido por Maria Fernanda Espinosa, primeira mulher latino-americana a presidir a Assembleia. 84 chefes de Estado e 44 chefes de governo estarão aqui no prédio sede das Nações Unidas para discursar a partir da terça. E para garantir a segurança deles e também de todos os outros líderes que passarão pela ONU, a polícia de Nova Iorque já deixou tudo pronto. Nos dias dos discursos, esta rua aqui, a primeira avenida, estará fechada para os carros. Quem passa na frente do prédio da ONU fica curioso com a movimentação. Este jornalista da Malásia viajou 24 horas até chegar a Nova Iorque. É a primeira vez que ele está aqui para a Assembleia Geral. E diz que está ansioso para ver o primeiro-ministro malayo discursar. O prédio da ONU, projetado por uma equipe de arquitetos que contou com o brasileiro Oscar Niemeyer, é um dos principais pontos turísticos de Nova Iorque. Este casal de indianos quis conferir de perto a atração. Eles dizem que um dos momentos mais marcantes da Assembleia Geral para a Índia foi a declaração do Dia Internacional da Yoga, em 2015. Na ONU, cada um dos 193 países tem um voto e também direito a um discurso de cerca de 15 minutos. O primeiro a abrir o debate todos os anos tradicionalmente é o Brasil, que fala na terça-feira. No total, são seis dias de debate. Este estudante italiano diz que aprendeu na escola sobre a história da organização criada para promover a paz entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Ele acredita que a instituição é uma ferramenta importante para discutir os grandes temas globais. E aqui no Brasil, o presidente da República, em exercício, Dias Toffoli, participou agora há pouco de uma cerimônia de sanção de três projetos de lei. Os projetos são para promover os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e ampliação da proteção à família. Durante o discurso, o presidente, em exercício de Dias Toffoli, destacou a importância da sociedade brasileira ir além da legislação. Eu sempre tive, para mim, a necessidade de nós trabalharmos e o judiciário trabalhar envolvido com a sociedade. Então, são atos que nós temos que trabalhar também, não só no sentido da formulação de leis, mas também ir para além, para a transformação de pensamentos, de culturas e de práticas. Anoto aqui que hoje celebramos mais do que a sanção de dois projetos de lei da maior importância para a sociedade brasileira. Celebramos a proteção da família, celebramos a dignidade da mulher. Vamos falar agora sobre o trânsito. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, participou hoje de uma blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-040. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Olá, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, uma blitz educativa foi montada pela Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-040, no Distrito Federal, saída para o Rio de Janeiro e São Paulo e para os estados da região sul do país. Uma das pessoas paradas nessa blitz foi o ministro das cidades, Alexandre Baldi, não é uma coisa muito comum. Ministro, como é que foi a experiência? Olha, foi muito positiva perceber que a Polícia Rodoviária Federal vem cumprindo o seu importante e cada vez mais efetivo papel de poder fiscalizar as rodovias federais para que nós tenhamos os motoristas. Primeiro, com sua documentação, eu apresentei a minha CNH digital, tive a oportunidade, a documentação do carro e também pudemos estar no ônibus da Polícia Rodoviária Federal, que apresenta um vídeo com as instruções e conscientizações aos motoristas. E uma das informações passadas lá dentro nesse ônibus foi o número de mortos em rodovias federais 37 mil em 2016. É um número bem alto, né? Exatamente. Todos os usuários que participaram, assim como eu, dessa apresentação da Polícia Rodoviária Federal assistiram às recomendações, os dados que são importantes, como o excesso de velocidade, o beber e dirigir, a utilizar o celular, que é uma das consequências crescentes de acidentes e principalmente de vítimas provocadas pelos acidentes em todo esse trânsito no Brasil. Essas 37 mil mortos é um número extremamente alarmante. Por isso que é importante esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa conscientizar, possa orientar, possa fiscalizar as condições dos veículos, porque eles são 12% de total desses acidentes, mas mais de 90% são responsabilidades diretas ou indiretas por parte dos usuários, quer dizer, dos motoristas, por esses acidentes ocorridos. E a Semana Nacional do Trânsito, ela começou na semana passada, termina amanhã. Quais ações estão previstas para esse fechamento? Bem, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com os departamentos estaduais de rodovias, os departamentos estaduais de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares, estão realizando eventos, celebrando a Semana Nacional de Trânsito em todo o país. Nós já estivemos em outras regiões, em outros estados, mas para que nós possamos, principalmente, nessa semana, que a gente consiga conscientizar, que a gente consiga demonstrar com que cada usuário, a mensagem é nós somos o trânsito, porque cada um é responsável pelos seus atos e as consequências dos acidentes são mais de 250 mil lesionados pelos acidentes do trânsito. O governo federal elaborou e colocou em vigor uma nova legislação que é o Pena Trans, Plano Nacional de Redução de Acidentes, de Lesões e Mortes no Trânsito. Mas nada disso é possível se nós não conseguirmos sensibilizar o usuário e que ele é um dos principais, como disse e repito, 94% dessas mortes são ocorridas pela responsabilidade direta ou indireta dos usuários, quer dizer, dos motoristas. Por isso que a nossa atitude, a nossa atividade é fundamental de trabalhar a conscientização de todos os usuários brasileiros. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99359 5084. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.